Uma coisa que eu quero entrar no tema que é hiper relevante, o SDC e Tether. Então, estão se aproximando em termos de market cap, acho que é uma coisa que a gente vem comentando, e para mim também é um dos riscos de assimetria negativo em termos de cripto, porque se o Tether perder o PEG, então o SDT perder o PEG, a gente pode ter realmente um movimento muito ruim no mercado. Queria que você explicasse um pouquinho mais o que está acontecendo, que esse valor de mercado está diminuindo. Acho que foi muito rápido que esse movimento aconteceu a partir do colapso de Terra-Luna. De Luna para frente. De Luna para frente foi muito rápido que esse negócio virou. Bom, Luna trouxe à tona a discussão de todas as stablecoins, basicamente, mesmo as que não eram algorítmicas, mas trouxe de volta o papo do Tether-Fudge, que acontece desde que o Tether é Tether, que é o medo de que eles não tenham lastro para o que eles dizem ter. Esse medo sempre existiu, não é de agora, só que a incapacidade deles mostrarem um balanço, sei lá, claro e que não esconda alguma coisa, fez com que o pessoal aumentasse o medo no Tether e passasse a escolher outras stablecoins para se expor. A principal delas é o SDC, que é a segunda maior stablecoin do mercado. Então você está vendo aí, já faz alguns meses, uma migração de Tether, enfim, um declínio do market cap de Tether e um aumento do market cap de USDC. Então só esse mês, aliás, esse mês não, em maio, o USDC teve um aumento de 8%, então eles estão aí mês a mês diminuindo o gap entre um e outro, que acho que semana passada estava em 11 bi, agora já está em 10 bi. Então essa virada vai acontecer. Eu falei que se somasse o euro, que as duas criaram a Eurocoin, tanto a Tether quanto a Circle, então acho que se somar as duas ele já teve esse flip. Mas qual é o grande medo do Tether? O Tether teve o boom ali em 16, 17, que foi basicamente quando teve o all time high lá, a primeira vez que o Bitcoin chegou em 20 mil dólares. E ele pode ser um esquema Ponzi, entre aspas, uma piramidona, funcionando de uma forma, como posso explicar, uma empresa cripto, sei lá, qualquer empresa que seja, pode oferecer uma garantia em Bitcoin ou em qualquer coisa para a Tether em troca de USDTs. Então eu te dou x bitcoins, você me dá esse valor em USDT, eu posso usar esse USDT para criar ordens de compra em Bitcoin, essencialmente subindo o valor do Bitcoin, aumentando a demanda por ele, e a garantia que eu deixei passa a ser sobrecolateralizada, porque é em Bitcoins, pode ser em Bitcoins, então minha garantia aumentou o valor, o que me permite que eu empreste mais Tether e consiga repetir esse ciclo aí inúmeras vezes. Isso aí na casa dos bilhões de dólares pode ter inflado o mercado de um jeito que a gente não vai querer ver ele se desinflar, mas esse é o grande medo que tem aí por trás do Tether. E efetivamente naquele negócio, cara, eu acho que tem muitas narrativas ali, que é por exemplo do cara ter dólares em notas promissórias, em ativos que não seriam, enfim. Fora o lastro. Fora o lastro, você tem N coisas ali dentro que são, acho que muito arriscadas. Então, de certa forma, para mim, eu continuo vendo com bastante preocupação esse negócio e eu acho que vai passar, invariavelmente vai passar. E agora a gente vai ver realmente se tem lastro, porque as pessoas estão sacando e não necessariamente sacando, mas essa diminuição e esse medo, receio do mercado vai invariavelmente testar essas reservas, porque na medida em que as pessoas forem sacando, em tese, se não tiver colateral para aquelas moedas emitidas, em algum momento vai chegar o ponto que a Tether não vai conseguir pagar pela conversão da stablecoin em dólar efetivamente.